Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Canelli e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês como fazer um diorama do Dragon Ball Olha, e se você já gostou do tema, deixa aquele like aí pra mim que isso ajuda muito no crescimento e desenvolvimento do canal e me ajuda a entender que você quer mais conteúdo que eu sei E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui pra mim no box de comentários, a lista de materiais está aqui embaixo na descrição e se liga aí no passo a passo Galera, algum tempo atrás eu gravei um vídeo mostrando como fazer gramas pra maquetes e dioramas e eu criei essa base aqui só pra mostrar como aplicar grama Eu não mostrei no vídeo como fazer essa base, mas muita gente gostou pediu pra que eu trouxesse o tutorial dessa base aqui Então o objetivo real desse vídeo aqui é mostrar pra vocês como fazer esse tipo de base aqui esse efeito aqui no isopor e de quebra a gente também vai fazer o diorama do Dragon Ball que é um tema que vocês têm pedido muito aqui no canal Pessoal, eu tô aqui com um pedaço de isopor de 30cm por 35cm e ele tem 7cm de altura e pessoal precisa ser altinho assim porque a gente vai fazer uma depressão aqui pra simular o impacto da cápsula espacial com a Terra O ideal mesmo, galera, seria que eu estivesse usando aqui deprom mas na minha cidade eu não consigo encontrar deprom pra quem não sabe o que é deprom, deprom é uma espécie de isopor bem mais denso é esse material aqui dessas bandejinhas que a gente compra no mercado então o ideal seria que fosse um bloco desse deprom mas além de ser caro, aqui na minha cidade não tem a gente vai ter que dar um jeito aqui com isopor mesmo e pra começar a fazer a marcação aqui eu fiz um círculo de 23cm de diâmetro e fiz outro círculo dentro dando espaço de 1cm eu vou começar aqui pelas laterais e eu gosto sempre de tirar um pouco aqui na parte de baixo tirei todos os cantinhos de baixo e agora eu vou começar arredondando um pouco dessas pontas que eu não gosto muito de pontiagudo e agora eu vou usar o gilete pra fazer algumas depressões pra não ficar muito reto e aqui pessoal, terminei a offline as formas elas ficaram meio geométricas vai ficar assim mesmo, não tem problema a gente vai acertar isso aqui deixando mais natural e pro próximo passo agora pessoal vou usar uma maquininha de solda mas se você não tiver não tem problema você pode usar uma chave de fenda velha é só aquecer a chave de fenda que dá o mesmo efeito só vai demorar muito mais tempo que você vai precisar ficar aquecendo toda hora a chave de fenda é só passar ela assim bem rápido tá pessoal só pra dar uma arredondada essa maquininha aqui ela vai dar uma espécie de cauterizada no isopor você vai começar a deixar as formas mais naturais inicialmente a gente vai usar só essa partezinha mais grossa, beleza? depois a gente vai usar a pontinha pra desenhar tenta seguir os mesmos desenhos que a gente já fez anteriormente e vai tentando fazer esse tipo de efeito se achar que ainda precisa tirar mais pedaços do isopor é só usar o estilete e fazer novamente o mesmo processo e agora eu vou fazer essa parte aqui do meio quando for fazer aí toma muito cuidado pra não estragar tudo que a gente fez até agora a gente vai começar a furar aqui pelo círculo de dentro então na diagonal aqui ó devagarinho rodando o isopor tirei todo o excesso, tirei o miolo aqui também vou continuar fazendo aqui agora eu vou deitar um pouquinho mais o ângulo e agora galera que já chegou mais ou menos na profundidade que eu quero eu vou parar por aqui e eu vou começar a fazer o efeito inverso eu vou no círculo de fora e agora usando a pontinha levemente eu vou fazer o mesmo efeito só que o contrário e é isso aqui pessoal e agora a gente precisa rebaixar toda essa parte então dá pra ir queimando aqui pra diminuir ou você pode tirar com estilete e agora que eu nivelei mais ou menos eu vou usar a maquinha de novo pra assentar tudo isso aqui também pode consertar aqui nas laterais qualquer eventual falha que o estilete tenha causado e eu também vou usar a maquininha pra atenuar essas partes que ficaram mais largas e aqui pessoal eu já lixei aqui e aproveitei pra fazer um desenho aqui dentro você vai fazer um círculo central como se fosse uma flor você vai fazer um miolo e você vai fazendo pétalas cada vez maiores é claro que você não vai deixando tão simétrico como se fosse uma flor você vai fazendo uns mais quadrados outros mais retangulares outros mais redondos e agora com a pontinha aqui a gente vai fazer os desenhos cuidado aqui pessoal não faz nem tão fundo nem tão raso quando começar a subir para as rachaduras de cima pode fazer mais rasas beleza? pode fazer algumas falhadas também e aqui pessoal terminei eu medi aqui com a bola que eu vou usar e fiz uma depressão um pouquinho maior aqui no meio e agora a gente vai usar uma bandejinha dessa de deprom cortar vários quadradinhos de tamanhos aleatórios e com o estilete a gente vai esculpir pedrinhas pontiagudas pode fazer várias e elas tem que ficar mais ou menos parecidas com essas minhas e agora com a cola quente a gente vai colocar na beirada desse buraco não deixe a pistola ficar muito quente não deixe ela ficar meio termo para não derreter o isopor a gente vai colando as pedrinhas meio para cima e agora usando pedrinhas um pouco menores a gente vai colocar intercalado na parte de fora pronto galera vai ficar dessa forma aqui ó e depois você pode reforçar um pouquinho a parte de dentro com cola quente verifica se não tem nenhum daqueles fiapinhos de cola quente aqui se não tiver a gente já pode pintar isso aqui e eu vou utilizar tinta marrom chocolate e vou pintar tudo e aqui galera terminei de pintar tudo não se preocupem em passar uma camada de tinta muito perfeitinha não porque a gente ainda vai passar mais algumas camadas de tinta aqui pintei o centro, a parte do meio, a superfície aqui, a lateral pintei minha mão também aqui nesses cantinhos eu passei um tom de marrom um pouquinho mais escuro só nas reentrâncias, tá vendo? mas também não se preocupa muito com isso não pode ser mais ou menos porque a gente ainda vai passar mais algumas outras camadas de tinta aqui e agora galera vou usar aqui cola de madeira mas você pode usar cola branca aí vai dar o mesmo efeito só vai demorar um pouquinho mais pra secar, tá? e agora galera que eu já passei cola em tudo eu vou jogar cirragem peneirada aqui por cima e o resultado vai ficar mais ou menos parecido com isso aqui agora é só deixar secar um pouquinho a cola de madeira ela seca bem rápido a cola branca você vai ter que esperar um pouquinho mais pra secar e aqui já secou e eu vou passar uma nova camada de tinta aqui por cima dessa vez um marrom um pouco mais claro e diluído na água não arrasta o pincel não, é só dar batidinhas, tá? e aqui pessoal, já secou a textura já mudou, tá vendo? a gente ainda precisa fazer algumas pinturas aqui mas antes eu vou fazer mais uma camada aqui mas essa é opcional, beleza? agora pessoal, que eu já espalhei bastante cola aqui eu vou usar mais um pouquinho de serragem dessa vez aquela mais grossinha se você não souber fazer essa serragem assiste o vídeo no qual eu ensino a fazer grama pra maquetes e dioramas, beleza? nos cantos eu coloco uma quantidade maior e aqui eu só dou uma salpicada tira o excesso, deixa secar bem e faz o mesmo processo passa uma camada de tinta aqui por cima a tinta diluída em água e aqui pessoal, essas camadas laterais que eu fiz já secaram então a gente já terminou com a pintura bruta a gente pode passar pro dry brush pra dar iluminação e ressaltar as sombras e eu tô usando aqui, galera um marrom clarinho quase que um caramelo aqui galera, já secou já ficou com o resultado legal mas a gente ainda vai dar mais uma camada de tinta aqui e dessa vez eu vou usar o amarelo oca é um dry brush também, tá pessoal? bem de levinho ah pessoal, e aqui nas laterais eu passei só o caramelo não, vou passar o amarelo oca, beleza? também um dry brush seguindo aqui pessoal, pra fazer o acabamento agora a gente vai usar um verde bandeira e aí pessoal, o verde bandeira já secou e agora a gente vai fazer outro dry brush aqui com um verde mais claro, um verde folha e aqui pessoal, eu fiz umas outras miniaturas de pedra exatamente seguindo o mesmo modelo de pintura tô usando cola fente pra colar aqui eu vou usar essa árvore aqui que eu já ensinei a fazer aqui num vídeo eu vou colocar aqui nesse cantinho a gente ainda não vai colocar ela que eu vou deixar lá pro final e eu vou colocar outra árvore aqui na lateral na base lateral e se você tá confuso e quer aprender a fazer essa estrutura aqui, esse tronco eu vou deixar aqui no card o link no qual eu ensinei a fazer esse tipo de tronco aqui dessa vez eu não vou fazer o tronco com espuma eu peguei plantinhas artificiais eu desmembrei elas e eu vou usar cola quente pra colar aqui nessa estrutura, nesse tronco e é basicamente esse processo aqui é bem simples eu vou encher toda a árvore com folhas até ficar mais ou menos do jeito que eu quero e já trago pra gostar pra vocês e aí pessoal, terminei de colocar todas as folhinhas e pro acabamento ficar filé mesmo passa um pouquinho de tinta marrom ali naquela parte onde tem a emenda da cola quente colei a árvore principal aqui também e botei uns brotinhos de planta artificial aqui também e aqui está pessoal, a base tá pronta mas o elemento principal aqui do nosso diorama ainda está faltando, a gente vai fazer agora e galera, eu sei que esse cenário aqui deveria estar um pouco mais desértico né, pra se assimilar mais com o original mas eu quis fazer mais elementos de diorama pra enriquecer aí o nosso cenário, beleza? e agora pessoal, pra fazer nossa cápsula espacial vou usar uma esfera de acrílico aquela mesmo tipo que eu usei pra fazer as pokebolas ela tem 6,5 cm mas se você não encontrar pode fazer com bola de isopor pra adiantar o processo eu pintei o meio de uma das metades com verniz vitral vermelho se você não tiver verniz vitral pode ser tinta vermelha normal também não vai dar muita diferença essas bolas geralmente vem com aquela alcinha é só você retirar com alicate e depois acertar com estilete e você vai recortar um círculo no EVA que tem a medida de uma tampinha de garrafa PET vai passar cola de contato só em uma das faces e a gente vai colocar aqui exatamente no meio olha, é pra passar cola só no EVA, tá? não passa cola na esfera é só pra adesivar aqui o EVA e agora é só pegar um pouco de massa de biscuit e a gente vai revestir tudo até encostar ali, ó, naquela parte do EVA e agora, pessoal, é o processo de paciência se você tiver alguma ferramenta aí algum rolinho pra você alisar essa massa vai ajudar bastante se não tiver, vai na mão mesmo é só tentar deixar ela o menos amassada possível demora um pouquinho mais rola olha, e mesmo se ela não ficar totalmente lisa você não conseguir deixar totalmente lisa ficar um pouquinho amassada não tem problema porque afinal essa cápsula aqui veio do céu, né? e com impacto é de se esperar que tenha amassado um pouquinho não tem necessidade de eu fazer uma outra aqui visto que eu já tenho uma pronta, né? eu preciso é deixar secar porque o biscuit demora um pouquinho então eu só vou mostrar o processo pra vocês aqui e eu vou partir pra minha que já tá pronta depois que você conseguiu alisar ela o máximo que você conseguiu pode demorar o tempo que você quiser aí o biscuit vai demorar um pouco pra secar é só tirar essa parte aqui do EVA e pegar uma cobrinha de biscuit e fazer a volta aqui pro detalhe da escotilha eu tô fazendo aqui de qualquer maneira só pra você conseguir visualizar a técnica mas aí você faz com todo cuidado pro acabamento ficar bonitinho depois de feito isso ela tá praticamente pronta você só precisa fazer um desenho aqui simulando aquele desenho que tem na bola de tênis dá uma olhadinha aí na internet pesquisa uma bola de tênis que você vai ver o desenho que ela tem aqueles desenhos curvos é exatamente esse mesmo desenho eu já tenho aqui a minha pronta já tá seco pra gente poder pintar e eu também fiz alguns rasgos alguns amassados aqui utilizando o estilete pra simular justamente aquelas avarias que eu disse anteriormente e como na minha aqui eu vou colocar uma iluminação pra ficar bonitinha na thumb pra ficar bonitinho no vídeo pra vocês eu fiz um buraco aqui embaixo da bola também com aquela maquininha de solda compatível com uma luzinha que eu tenho que eu vou colocar aqui dentro beleza? mas se você não for colocar a iluminação não tem problema se você for colocar a iluminação faz um buraco aí compatível com o que você tiver aí pra iluminar ah, e é importante também você passar a tinta preta lá dentro de toda a bola exceto na parte vermelha isso é, se você for colocar a iluminação e aqui pessoal, pra adiantar um pouquinho o processo eu pintei toda a nossa cápsula de branco e o biscuit já era branco, né? mas ele tava meio amarelado então eu resolvi pintar toda de branco e agora eu vou fazer um dry brush com a tinta branco metálica e aqui pessoal, eu passei o branco metálico depois que ele secou eu sujei um pouquinho com o marrom fiz um wash e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri